A Copa Paraná de Futsal foi criada para ser a mais democrática de todas. Envolve 24 equipes das três séries, ouro, prata e bronze. Nós estamos colocando como a mais democrática. Por quê? Porque vai envolver as três séries, tanto ouro, prata e bronze. Então nós teremos equipes jogando, digamos, da ouro contra a da bronze, da ouro contra a prata, da prata contra a da bronze. Então isso é a forma que deixa essa competição mais democrática. O arbitral realizado no auditório do Largo da Liberdade, em Pato Branco, foi dividido em três etapas. Apresentação das equipes, explicação da parte técnica da competição e o sorteio, que definiu quais serão os confrontos da primeira fase. No evento, a bola oficial usada nas partidas foi apresentada, assim como o troféu para o primeiro colocado. O presidente da federação falou sobre a premiação em dinheiro, realizada por rodada. A premiação será a cada etapa. Então a cada confronto que as equipes vão, digamos, ganhando, ela vai ganhando uma premiação. Começa em 2004, 2008, 2016, até o 25, que é a equipe campeã. Então a cada etapa, ela recebe um valor pela conquista do confronto. Entre as equipes participantes da Copa Paraná, o Pato Futsal. O Paraná, em si, já é uma das tradicionais forças do futsal brasileiro, vou dizer assim, pois já estávamos com o Pato Futsal bicampeão da LNF. E nada mais nada menos que agora ser essa democracia, vamos dizer assim, de equipes com uma menor expressão no futsal paranaense, também estar aí disputando essa Copa Paraná. Eu acho muito importante, que assim vai demonstrar, como que já diz, Copa Paraná. Eu acho que todos podem participar. A Céu Chopinzinho, que está na Série Ouro, também participa da competição. Nós temos equipes da Série Ouro, Prata e Bronze, o que se torna bastante importante para o futsal do Paraná, porque as cidades que estão iniciando na Bronze, que estão em uma ascensão na Prata, buscando chegar à Série Ouro, têm oportunidade de jogar com as equipes da Série Ouro. A gente já teve nesse momento também, quando disputávamos as divisões inferiores. Então é um momento bem importante que o futsal do Paraná promove para que as cidades tenham essa integração e possam acompanhar grandes jogos de futsal. Outra equipe sudoestina que está na Copa Paraná é o galo de dois vizinhos. Nossa perspectiva dessa competição é que ela seja, além de democrática, ela não vai ser muito fácil, porque hoje estão muito equilibradas as equipes no paranaense. Então, mesmo que as equipes que tenham um pouco menos de investimento, elas tenham ótimos jogadores e isso faz a competição ser bem competitiva. Serão seis meses de competições com início previsto para o dia 27 de junho. Após o sorteio, os confrontos da primeira fase são As equipes do Sudoeste, o Pato, o Palmas, dois vizinhos e Mariópolis deram sorte. Entraram apenas nas oitavas de final.